Olá, meu nome é Nathalie, eu sou estudante do curso de farmácia da Universidade Católica de Brasília e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o meu projeto, que tem como tema desenvolvimento e controle de qualidade de estratos glicólicos de aloe vera, incorporação na farmácia em sólida do álcool em gel e avaliação da estabilidade do produto. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com outros autores e orientado pela Mestre Laís Flávia Nunes Lemos. A gente sabe que ao longo dos anos as plantas medicinais elas vêm sendo vastamente utilizadas como método complementar de cuidado à saúde, e dentre essas a gente encontra a aloe vera, que é popularmente conhecida como barbosa. E suas funções terapêuticas são identificadas quando utilizadas na forma de gel para queimaduras e como cicatrizante. Porém, quando a gente pensa na utilização dessas folhas, a gente precisa levar em consideração três fatores principais, sendo o primeiro o cultivo, o segundo o processamento das folhas e o terceiro a sua registração. Isso porque qualquer alteração nesses três fatores pode levar a uma alteração na qualidade final do meu produto. Tendo isso como base, a gente realizou o estudo de estabilidade fisico-química do extrato glicólico de barbola, a fim de obter um extrato com qualidade reprodutível, levando em consideração possíveis interferências durante esse processo. Para a realização do método, a gente seguiu o recomendado pelo formulário de fitoterapia da farmacopéia brasileira, sendo realizado oito tipos de extratos em duplicado. A gente considerou quatro fatores como interferências principais, sendo o primeiro deles o horário da coleta, o segundo as formas de uso, o terceiro a interferência do látex e o quarto os processos de lavagem. A gente também definiu um pequeno fluxo de trabalho, começando-se pela coleta no horto botânico, seguindo-se para o preparo das cores de acordo com a interferência que iria se analisar em laboratório. Após ocorria a remoção do parecima, que era a casca verde da planta, e o aumento da superfície de contato da mucilagem. Após preparava-se o líquido extrator, sendo isso composto por 95% de propileno glicol e 5% de álcool de cereais, e seguia-se para a pesagem da mucilagem. Após ambos eram levados à extração por maceração, por 7 dias, e após os 7 dias ocorria-se a filtração. Como resultado, a gente observou que os extratos de vocês não atendiam as pescações na literatura, apresentando a coloração rosa, não sendo essas vistas no extrato 7-8. Quanto aos interferentes, a forma de uso observou-se que os extratos in natura apresentavam coloração rosa mais evidente que os extratos congelados. Quanto ao horário de coleta, não teve diferença entre ambos os extratos. Quanto à interferência do látex, a gente observou a coloração rosa menos evidente. Quanto ao processo de lavagem, a gente observou um extrato dos lúcidos sem apresentar coloração rosa, entretanto, teve-se perda de viscosidade. Na imagem 1, tem os extratos de 1 a 6, e na imagem 2, a comparação do extrato 1 com o extrato 7. Como base nisso, a gente pode evidenciar dois fatores como considerados os principais interferentes dos extratos, sendo a primeira deles a presença do látex e o segundo, o possível processo de oxidação. Quanto à presença do látex, a gente sabe que o látex trata-se de um suco que fluida as folhas cortadas e possui um alto teor de antracnonas. As antracnonas, elas são substâncias que possuem colorações que vão do amarelo ao vermelho, produzindo emelhos alcalines do ânion fenoxilato, com coloração cúrpula, o que pode sugerir o aparecimento da coloração rosa nos extratos. Outro possível interferente seria a colheita. A literatura diz que as folhas de bálvulas devem ser coletadas em aproximadamente 60 cm, isso porque elas assim são consideradas adultas. Folhas com menos de 60 cm são consideradas jovens. As folhas coletadas tinham entre 15 a 30 cm, o que pode ter contribuído para uma maior presença de antracnonas no látex e assim o aparecimento da coloração rosa nos extratos. Quanto à oxidação, a literatura diz que a babosa em contato com o ar oquecida rapidamente. Assim, para que ela não oxide tão rápido, é necessário que ela seja tirada da haste juntamente com sua base branca para que isso retarde o processo de oxidação. Entretanto, na hora da coleta, as folhas não foram coletadas dessa maneira, cortando-se a folha perto de sua base, o que pode ter contribuído para uma maior oxidação e aparecimento da coloração rosa. Outro processo é o congelamento. Várias literaturas descrevem que o processamento a frio é uma das alternativas para garantir uma maior estabilidade do extrato de babosa. E esse fato pode sugerir que o aparecimento de coloração rosa menos evidente nos extratos congelados seja decorrente dessa estabilização. Então, a partir desses fatos, a gente pode concluir que a mudança de coloração é possivelmente decorrente desses dois fatores. Entretanto, ainda se fazem necessários maiores estudos para comprovar tais achados e estudar mais a fundo a estabilidade do produto. Foram as principais referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada pela atenção.